Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal vamos jogar aqui o Street Guild vamos lá jogando aqui pela primeira vez, vamos falando aqui sobre o game na medida em que a gente vai jogando a gente está aí na pele de um personagem que ele é morador de rua pessoal, é isso mesmo ele é um jogo assim meio parecido com os jogos de sobrevivência, que você vai expandindo o território você vai construindo cabanas, como vocês podem ver aqui, ele tem um acesso limitado aqui conforme eu vou pegando coisas aqui eu vou expandindo aqui o território deixa eu ver aqui, mais três PV máximo, mais um de vocês vão pegar esse aqui vamos lá, a gente vai fuçando aqui os lixos, a gente vai conseguindo coisas ali deixa eu ver isso daqui pegue isso e acabe com ele, ah é um inimigo, sabe que é isso? ou não ah, tem coisa que a gente vai pegar, né deixa eu voltar aqui que faltou pegar algumas coisas aqui olha tá, aqui é o começo, né ah, ele volta, cara, olha só ah, ele volta as coisas ah, olha, é verdade, ele volta ah, mas beleza, vamos seguir em frente, que a gente quer descobrir o que tem pra frente, né vamos lá, roda uns anúncios já no começo, infelizmente, né tá, ah, beleza, eu sabia que ele ia tomar alguma atitude, alguma coisa assim, já porque, valeu chefe ele já deu ali o bastão ali pro personagem ali, então ih, rapaz, aqui faltou, hein o que tem que fazer, acho que eu tenho aqui, obter, assistir é, assistindo anúncios aqui, eu posso obter as coisas aqui o que que ele precisou aqui, deixa eu ver ah, ele precisa de mais garrafas o cara já veio direto com uma o que que é isso aqui, velho? aqui eu sei que é as garrafas não precisa de 15 garrafas parece que é latas vamos lá acho que agora vai ae, garoto escolha a vantagem 3% mais velocidade de ataque corpo a corpo mais 2% de recursos ah, vamos escolher aqui o ataque agora nossa, uma cacetada ali, já derrubou, hein só uma cacetadinha? já derrubou isso aqui, o que que é isso aqui? isso aí traga mais garrafas ah, rapaz eu posso sair daqui bacana foi na valete nível 3, maluco as paradas aqui isso aqui, essa caixa aqui e aquele é inimigo pelo jeito, hein ixa, velho não gostou de eu vir aqui puçar o lixo dele, não, hein vai lá e esse daqui? vire o chefe e eu trabalho com você urra, velho o cara ele tá com uma arma ali nervosa, rapaz você é doida tu é doida deixa eu sair daqui que ele tá nervoso ele tá nervoso queria que um chefe novo me contrataste como é que é? vire o chefe e eu trabalho pra você deixa eu sair daqui que aquele carinha dele ele não tá querendo conversa não, velho e se eu bater nele? ah, cara dá pra ganhar nele aqui vai, filho chefe derrotado 3% de dano mais 3% de PV máximo e agora? o que eu escolho, hein conquistamos aqui o território dele aqui vamos pegar aqui a roupa dele agora vai virar o chefe aqui do você é manda por aqui agora? você é que manda por aqui agora? bom, aqui não fez nada vamos ver vamos continuar explorando aqui o local vamos lá um quarto? e agora, velho? e agora? não entendi agora o que tem que fazer aqui se a gente tem que voltar e depois voltar pra cá de novo acho que tá parecendo ser isso, hein ah, tá bom vamos ver o que dá pra fazer aqui 85 de 110 ah, tem mais aqui, ó ah, vamos ver aí, abrimos mais coisa eita o gente tá fortão tá batendo todo mundo o que que é isso aqui tem um pântano aqui tem um lugar ali que dá pra gente abrir, né vamos lá deixa eu ver aqui ah, rapaz mais 1% de velocidade 3% de velocidade de ataque corpo a corpo e 3% mais recursos vamos aqui no corpo a corpo pra gente ficar mais fortão aqui deixa eu ver o que tem aqui tem uma passarela aqui, né eita, o que que é isso? e aí, parceiro? pacote da oferta subúrbio aqui acho que é coisa comprada pelo jeito, né tá aparecendo deixa eu ver o que tem aqui dá pra expandir aqui também beleza, expandimos aqui tem coisa comprada você não reconhecia a região, certo? pior que não reconhecia mesmo, não será que eu voltei o lugar que tava no começo? acho que não, né não acho que não ou sim sei lá não acho que não vamos continuar pegando as garrafas aqui um posto de gasolina aqui, ó 70 uh, mas faltou 3 agora a gente consegue beleza cadê, cadê, cadê? vamos lá 42 de 90 tá bem que volta, né as garrafas aguardar pra ver se ele vai abre sozinho vamos ver aí ele abre, ó vai, talvez seja mais fácil a gente ir pra ó, já tá aberto agora as cordinhas aqui novo nível vamos lá 1% mais chance de 1% mais 1% chance de crítico 3% de dano corpo a corpo vamos ver aqui pegar esse daqui agora 40 cordas e 110 garrafas então no caso a gente vai ter que voltar 40 cordas já tem aqui, ó garrafa aqui 110 garrafas 72 87 precisamos de 110 beleza tudo certo agora a gente consegue expandir vamos lá manda ver 150 150 150 150 deixa eu ver aqui, ó tem corda aqui na verdade são só 50 cordas, né Essa a gente pode conseguir daqui agora Tranquilo Vamos ver agora, cadê? Ah, ele abriu aquele lugar que a gente não conseguia antes Aqui Só a gente dar a volta aqui no quarteirão A gente vai conseguir as garrafas Beleza, aqui não pega Dá um pouco aqui Vamos lá A nossa vida também vai enchendo Parece que se vai enchendo com o tempo Se ele fizer o certo se é com o tempo Ou a gente pega alguma coisa Vamos ver aqui Faltaram garrafas E parece que é maçã Reto de maçã Está aparecendo Cadê as garrafas? Está aí Duas garrafas Vou pegar as garrafas aqui Vamos lá Maçãs Olha as maçãs ali As árvores de maçãs ali Árvore quadrada 47,80 Vamos ver 77,80 Agora deu, hein Escolha uma vantagem 2% de bônus Uau, uau, uau 1% de velocidade 2% de bônus E aí, coroa Será que é inimigo? Esse aqui é o louco Agora O país só está comendo Bastante vida deles Aqui, vai Uau, esse daqui pelo jeito, é Tá bom Já era Ah, esse aqui é boss, cara Chefe derrotado Esse aqui é boss, então A gente consegue pegar a roupa dele Faltou, vamos ver Vou pegar um pouco aqui Ah, rapaz Agora eu posso Voltar àquele lugar Que a gente não passava lá Pelo que eu estou vendo Eu acho Antes da passarela, né Acho que é isso Tá aparecendo Bom, agora aqui vamos Seguir em frente Pra ver 87 de 130 Vamos pegar mais Esperar Então tá faltando 30 Mais 13 43 Agora já dá 43 Vai sobrar até 17 Você é quem manda Por aqui agora? Exatamente, meu caro 17 de 140 Então temos que voltar Cadê? Uma rodadinha Acho que dá agora Vai lá, vai lá, vai lá O louco 77 40 com mais 23 40 com mais 63 Precisa de mais 63 A gente vai ter que aguardar Até ele acumular o 63 Vamos lá 40 50 60 Vamos lá Agora ele acho que vai dar Beleza Ah, ele enche quando a gente Tá aparecendo, sabe o que é isso? Parece que ele enche quando a gente expande o território Vire o chefe Eu trabalho pra você Free food Opa, comida grátis De graça tem a injeção na testa Tá fechado o negócio Dinheiro Já era Não precisa de garrafas Cadê, cadê, cadê? Garrafas, garrafas Até esqueci de ver quantas garrafas Precisa Pegar mais 70 Até esqueci de ver 30 Deixa eu juntar Porque Mais pra frente a gente vai precisar mesmo E aí E aí Vamos lá. Beleza, beleza. Vamos lá agora. 330. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Briga, cadê briga? Vou botar um cacetado na nuca dele, já consegui 140. Até sobrou a garrafa. Até bom a gente pegar um pouco de garrafa a mais, porque quando a gente precisar a gente já tem. Deixa eu ver aqui. E agora faltou maçãs. Vamos ver. 75. Mais uma rodada dá. Beleza. Show. 2% mais recurso, 1% mais chance crítico. Deixa eu pegar mais recurso agora. O louco. Porco. Ah, ele precisa de maçãs aqui. Ah, olha que cara, a gente saiu no mesmo lugar que a gente tava aqui, né? Tá. O doguinho tá preso de ação. Cara, ele precisa de maçã. Então tá aqui, tem maçã aqui, ó. Deixa eu ver o que ele vai fazer com as maçãs. Ah, é pra ganhar dinheiro, né? Tá 2 de 4. Ah, tem mais. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Então a gente pode trocar a maçã com o dinheiro e ali a gente consegue abrir o canal, o território. Vamos aguardar mais um pouquinho aqui pra ele pegar mais maçã. Ah, tá. Beleza, vamos ver o que que dá pra fazer aqui agora. 46 dinheiro. Será que dá agora pra gente abrir lá? Uh, deu certinho. Sobrou até um pouco, hein? Sobrou 27 dinheiros. Só que agora aqui é tudo dinheiro, né? Preciso de 23 dinheiro agora. 23 dinheiros, então a gente vai precisar de 23 vezes 5. 20 vezes 5, 115 maçãs que dá os 23 dinheiros. Uh, que foi rápido, hein? 20 vezes 5, 115 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, esconde-maçã, 150, acho que é melhor a gente ir lá no lugar que tem dois, que nem. A gente junta 150 rapidinho. Número 8, cafajeste. 150 já deu, deixa eu pegar o último então. Beleza. Então tá aí. Bom pessoal, estamos aí então, tá. O vídeo vai ficar um pouco extenso a gente passar daqui, já tá extenso né. Então é isso, se você gostou do joguinho aí, link para baixar, só basta digitar o nome aí na Play Store. Vocês vão conseguir baixar no Android de vocês. Street Deal vai estar escrito aí no título, beleza? Se você gostou deixa o gostei e se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo do nego.